O Céu O Céu O Céu Alguém se lembrou que aquele homem enquanto vivia ele dizia Depois de três dias ressuscitarei Era o sinal, verdadeiramente era o Filho de Deus O Filho de Deus, o meu Jesus No terceiro dia ele ressuscitou O seu corpo não estava mais ali Mas hoje eu sinto sua presença, sua glória neste lugar Verdadeiramente aquele que era o Filho de Deus O Céu se escureceu Ele clamou Deus meu Deus meu Porque me abandonaste Ele expirou E o véu se rasgou De alto abaixo De alto abaixo E a terra temeu Era o sinal Verdadeiramente era o Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus O meu Jesus O Filho de Deus No terceiro dia ele ressuscitou O seu corpo não estava mais ali Mas hoje eu sinto sua presença Sua glória neste lugar Verdadeiramente aquele Era o filho de Deus Mas hoje eu sinto sua presença Sua glória neste lugar Verdadeiramente aquele Era o filho de Deus Verdadeiramente aquele Era o filho de Deus Era o meu Jesus A CIDADE NO BRASIL Vem aí um grande acontecimento que ninguém na terra já presenciou Vem aí o encontro das igrejas do mundo inteiro Vem aí o maior evento da história E o local escolhido pra essa grande festa é cheio de glória E quando as caravanas começarem a chegar Vão ser recebidas por uma grande orquestra Milhões e milhões de crentes vão estar no centro adorando ao Cordeiro de Deus Ao Cordeiro de Deus Vem lá não vai ter correntes sentados no altar Cantor e pregador famoso não vão ter cachê Nem hotel de luxo pra se hospedar Quem me deu no engano lá não vai entrar O astro desse tempo é o nosso Deus Ele será a grande estrela que vai brilhar O local da grande festa vai ser lá na glória Eu vou estar lá Aqui nessa terra em muitos eventos não sou convidado Mas pra esta festa já estou agendado Recebi o convite já faz muito tempo Estou ansioso pra este momento Vem aí o dia de glória Se prepare Está chegando a hora Vem aí o dia de glória Se prepare Está chegando a hora A igreja com vestes brancas Em os dentes Numa só voz Vai cantar Santo 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 é o rei dos reis Santo 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 é o rei dos reis E quando as caravanas começarem a chegar Vão ser recebidas Por uma grande orquestra Milhões e milhões de crentes vão estar no centro Adorando ao Cordeiro de Deus Ao Cordeiro de Deus Lá não vai ter corrente Vão ser trados no altar Cantor e pregador famoso Não vão ter cachê Nem hotel de luxo pra se hospedar Quem viveu no engano Lá não vai entrar O astro desse evento É o nosso Deus Ele será a grande estrela Quem vai brilhar O local da grande festa Vai ser lá na glória Eu vou estar lá Aqui nessa terra Em muitos eventos Não sou convidado Mas pra esta festa Já estou agendado Recebi o convite Já faz muito tempo Estou ansioso Estou ansioso pra este momento Estou ansioso pra este momento A igreja com versos brancos E nos rica E nos rica E nos rica Uma só voz Vai cantar Santo, Santo Santo é o rei dos reis Santo, Santo Santo é o rei dos reis O astro deste evento É o nosso Deus 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 Filho, eu estou contigo E não vou te esquecer Esta prova que estás passando Eu estou com você Vem nas mãos a chave da vitória Você pode receber agora É só acreditar Quando precisar de um novo amigo Eu estou aqui Se as portas estão fechadas Eu posso abrir Você pensa que não tem saída Mas eu sou dono da sua vida Um dia você me aceitou E eu te escolhi Não te deixo nem por um segundo Por você eu já venci o mundo Fui eu que um dia abri a porta Pra você passar Fiz a tempestade O mar se acalmar Quando se perdeu Eu fui te procurar Hoje eu aqui estou Pronto para te ouvir O que queres que eu te faça É só me pedir Abra o seu coração Põe seus joelhos no chão Enquanto as lágrimas rolam Vou te abençoar Vou te abençoar No céu do anjo está descendo E nas mãos a benção está trazendo Você pode contar comigo Hoje os seus inimigos Vou envergonhar Quando precisar de um ombro amigo Eu estou aqui Se as portas estão fechadas Eu posso abrir Você pensa que não tem saída Mas eu sou dono da sua vida Um dia você me aceitou E eu te escolhi Não te deixo nem por um segundo Por você eu já venci o mundo Fui eu que um dia abri a porta Pra você passar Fiz a tempestade O mar se acalmar Quando se perdeu Quando se perdeu Eu fui te procurar Hoje eu aqui estou Pronto para te ouvir O que queres que eu te faça É só me pedir Abra o seu coração Põe os seus joelhos no chão Enquanto as lágrimas rolam Vou te abençoar Vou te abençoar Nos céus o anjo está descendo E nas mãos a bênção está trazendo Você pode contar comigo Hoje os seus inimigos Hoje os seus inimigos Vou me pergunhar Abra o seu coração Põe os seus joelhos no chão Enquanto as lágrimas rolam Vou te abençoar Vou te abençoar Nos céus o anjo está descendo E nas mãos a bênção está trazendo Você pode contar comigo Hoje os seus inimigos Vou envergonhar Você pode contar comigo Hoje os seus inimigos Vou envergonhar Vou envergonhar Vou envergonhar Vou envergonhar Por que o que aconteceu com você? Vejo os seus olhos vermelhos de tanto chorar Não conheço a sua dor Nem preciso saber o seu problema Pra te dizer que o Deus que você serve Não te esqueceu Ele sabe tudo e conhece as suas forças Sabe até onde você pode chegar Eu não posso resolver o seu problema Mas pra o meu Deus Mas pra o meu Deus Nada é impossível Oh não E agora mesmo Ele está te vendo Conta tudo o que está acontecendo Mais uma vez Conta pra Ele Mesmo chorando Fale com Ele Enquanto você chora o milagre vem O sol vai brilhar O dia vai chegar E a noite escura Vai terminar O choro pode durar Uma noite Mas quando amanhecer o dia Tudo vai mudar Essa lágrima que cai dos teus olhos Não será em vão Tudo é permissão de Deus Você não entende O porquê de tanto sofrimento Mas depois de algum tempo Você vai saber Que as lutas e as trovas São pra te fortalecer Não murmure Não reclame Deus tem vitória pra você O choro pode durar Uma noite Uma noite Uma noite Mas quando amanhecer o dia Tudo vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Deus tem tanto sofrimento Mas depois de algum tempo Você vai saber Que as lutas e as trovas São pra te fortalecer Não murmure Não reclame Deus tem vitória pra você E agora mesmo Ele está te vendo Conta tudo o que está acontecendo Mais uma vez Conta pra ele Mesmo chorando Fale com ele Enquanto você chora O milagre vem O sol vai brilhar O dia vai chegar E a noite escura Vai terminar Esta noite vai passar E um novo dia vai brilhar Esta luta vai passar Filho, eu estou ao teu lado Preciso tanto te falar Quantas vezes eu te livrei Até da morte te salvei Porque eu te amo Quantas vezes as tuas lágrimas Eu enxuguei Eu enxuguei E te fiz sorrir Eu te ouvi Quando clamavas por mim Não te abandonei Não te esqueci Sou teu abrigo Filho querido Estou aqui Ainda sou o mesmo Deus E nesta luta Vou te fazer um vencedor Eu conheço a sua história E sei que nesta hora Está cansado de lutar Sorrindo pra não chorar Mas não pare Mas não pare e siga em frente No momento certo Vou te exaltar E se passares pelo fogo Não vai se queimar Estou contigo Não te deixarei E pode acreditar Se for preciso Entrar na guerra Não vai se ferir Sou teu escudo Ninguém vai te machucar Pode avançar Levante a sua espada Só mais um pouco E vai vencer E no fim dessa peleja O troféu Vai receber Quantas vezes As tuas lágrimas Eu enxuguei E te fiz sorrir Eu te ouvi Quando clamavas por mim Não Não te abandonei Não te esqueci Sou teu abrigo Filho querido Estou aqui Ainda sou o mesmo Deus E nesta luta Vou te fazer o vencedor Eu conheço a sua história E sei que nesta hora Está cansado de lutar Sorrindo pra não chorar Mas não pare E siga em frente No momento certo Vou te exaltar E se passares Pelo fogo Não vai se queimar Estou contigo Não te deixarei Pode acreditar Se for preciso Entrar na guerra Não vai se ferir Sou teu escudo Ninguém vai te machucar Pode avançar Levante a sua espada Só mais um bom que vai vencer E no fim desta beleza O troféu vai receber Levante a sua espada Só mais um bom que vai vencer E no fim desta beleza O troféu vai receber Ainda sou o mesmo Deus Ainda sou o mesmo Deus Nosso dia são mais velozes Que a lançadeira do terceiro Ação rapidamente E o nosso amor São como os dias do jornaleiro Com duros serviços sobre a terra A vida do homem é um sopro Só em Deus temos esperança Senhor que é o homem Para que tanto estimes Senhor que é o homem Nenhum estado a atenção Ensina-nos a voltar Nossos dias de tal maneira Que alcancemos coração sábio Alcancemos coração sábio Nossos dias são mais ligeiros Do que um correio Hoje repentinamente E não vem a alegria O homem nasce como uma flor E logo murcha De manhã De manhã estrega e floresce A tarde corta-se e cega Senhor que é o homem Para que tanto estimes Senhor que é o homem Nenhum estado a atenção Ensina-nos a voltar Nossos dias de tal maneira Que alcancemos coração sábio Que alcancemos coração sábio Nossos anos vão se acabando Como um conto ligeiro Como erva que cresce e floresce A tarde corta-se e seca Nossos dias vão se passando Nossa idade vai aumentando Tu tem sido nosso refúgio De geração em geração Senhor que é o homem Para que tanto estimes Senhor que é o homem Nele está a tua atenção Ensina-nos a voltar Nossos dias de tal maneira Que alcancemos coração sábio Que alcancemos coração sábio Ensina-nos a voltar Nossos dias de tal maneira Que alcancemos coração sábio Que alcancemos coração sábio Mãe Deus Mãe Deus Mãe Deus Eu sinto a glória de Deus, eu sinto a glória de Deus. Tua presença é real neste lugar, porque eu sinto a glória de Deus. Sua luta é grande, eu sei, mas hoje chegou sua vez. Deus está fazendo milagres neste lugar, se você crer, o céu também vai chegar. Eu sinto a glória de Deus, eu sinto a glória de Deus. Sua presença é real neste lugar, porque eu sinto a glória de Deus. Levante seus olhos ao céu e contempla a glória de Deus. Suas mãos estão estendidas sobre aqueles que nele crê. Receba agora a glória de Deus. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a glória de Deus. Sua presença é real neste lugar, porque eu sinto a glória de Deus. 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 Sua presença é real neste lugar, porque eu sinto a glória de Deus. Porque eu sinto a glória de Deus Quando me faltar palavras, minhas lágrimas vão dizer tudo por mim Mesmo se eu tiver que sofrer pra te seguir, não vou desistir Sabes o que é melhor pra mim, sabes o que é melhor pra mim Me perdoe-te muitas vezes, não consigo chegar onde tu queres Só te peço por favor, não desista de mim, não desista de mim, por favor Não abro mão dos meus planos, não abro mão dos meus sonhos Prefiro sofrer, prefiro chorar, passe o que passar Mas eu quero ficar pra sempre do seu lado Mesmo se eu tiver que sofrer pra te seguir, não vou desistir Sabes o que é melhor pra mim, sabes o que é melhor pra mim Me perdoe-te muitas vezes, não consigo chegar onde tu queres Só te peço por favor, não desista de mim, não desista de mim, por favor Não abro mão dos meus planos, não abro mão dos meus sonhos Prefiro sofrer, prefiro chorar, prefiro chorar Fácil que passar, mas eu quero ficar pra sempre do seu lado Não abro mão dos meus planos Não abro mão dos meus planos, não abro mão dos meus sonhos Prefiro sofrer, prefiro chorar, prefiro chorar Fácil que passar, mas eu quero ficar pra sempre do seu lado Fácil que passar, mas eu quero ficar pra sempre do seu lado Fácil que passar, mas eu quero ficar pra sempre do seu lado Fácil que passar, mas eu quero ficar pra sempre do seu lado Te dei amor, te dei carinho, nunca te deixei sozinho Eu sempre me entreguei por você Eu fui cuspido, fui pisado, humilhado e rejeitado E você não devia entender Naquela cruz eu fui levado, com os pés e mãos pregados Minha vida eu entreguei Subi ao céu, estou preparando, seu lugar estou reservando Pra comigo você viver Subi ao céu, estou preparando, seu lugar estou reservando Pra comigo você viver Fui eu que te amei Meu sangue derramei Fiz tudo por amor Sofri aquela dor Pra não te perder Naquela cruz eu fui levado, com os pés e mãos pregados Minha vida eu entreguei Subi ao céu, estou preparando, seu lugar estou reservando Pra comigo você viver Subi ao céu, estou preparando, seu lugar estou reservando Com os pés e mãos pregados Pra comigo você viver Subi ao céu, estou preparando, seu lugar estou reservando Eu sou eu que te amei Meu sangue derramei, fiz tudo por amor Sofri aquela dor pra não te perder Sei que no caminho tem espinhos, mas eu não vou deixar você sozinho Eu sofri naquela cruz por seus pecados, só pra te ver do meu lado Eu sofri naquela cruz por seus pecados, só pra te ver do meu lado O preço eu já paguei O preço eu já paguei Vai, existe uma saída Vai, ainda há uma esperança Vai, nem tudo está perdido Não é o fim da guerra No peito, coração, ainda pulsa Querendo viver Todos os seus planos e os seus sonhos Não, não deixe morrer Eu sei que há razão para chorar Mas existem mil motivos pra lutar Soldado ferido, mesmo sangrado, não desiste agora não Eu sei que foi fechado Mas não foi derrotado O rei manda lhe dizer Lute mais um pouco Pela fé Pela fé contendo agora Essa nuvem de glória É o exército de glória É o exército de Deus Não pare agora Não pare agora Você é um vencedor Eu sei que foi fechado Eu sei que há razão para chorar Soldado ferido, mesmo sangrado, não desiste agora não Eu sei que há razão Eu sei que há razão para chorar Eu sei que foi fechado Eu sei que foi fechado Mas não foi derrotado O rei manda lhe dizer Lute mais um pouco Pela fé contendo agora Essa nuvem de glória É o exército de Deus Que chegou pra guerrear O inimigo está cercado Já tem anjos por todos os lados Tem um anjo em sua frente Com um cantar na mão O rei mandou fugir Suas feridas, meu irmão É o exército de Deus Que chegou pra guerrear O inimigo está cercado Já tem anjos por todos os lados Tem um anjo em sua frente Com um cantar na mão O rei mandou fugir Suas feridas, meu irmão Não vale agora Você é o vencedor O rei mandou fugir O rei mandou fugir Quem impedirá Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá, quem impedirá Operando Deus, quem impedirá Não se desespere, pare de chorar Dobre seus joelhos, comece a orar Ele está te ouvindo em qualquer lugar Operando Deus, quem impedirá Quem impedirá, quem impedirá Operando Deus, quem impedirá Quem impedirá, quem impedirá Operando Deus, quem impedirá Ele faz de tudo para te agradar Deu seu filho único para nos salvar Ele fez a terra, o céu e o mar Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quando Ele promete, pode confiar É unipresente, está em todo lugar Ele é poderoso, seu nome é Jeová Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? A Dilso, nós temos viajado bastante, né? Graças a Deus, o que mais me chama a atenção Você sabe o que, ô Adanilson? Manda Que todo lugar que a gente passa, as pessoas têm falado que está difícil, estravado, né? Mas para isso nós temos um abençoado Vamos cantar, ué? Que é destrava tudo? Destrava tudo Então vamos cantar em nome de Jesus Vamos lá, ué Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Nesta noite o culto aqui é diferente Cadê os verdadeiros crentes que estão cheios de unção? Jesus Cristo já chegou antecipado Quem aqui tá desligado, solte agora o freio de mão Jesus Cristo já chegou antecipado Quem aqui tá desligado, solte agora o freio de mão Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Tem muitos crentes que na vida estão sofrendo Estão quase morrendo sem saber o que fazer Mas desse jeito Jesus Cristo não se agrada Põe a vida no altar que vai abençoar você Mas desse jeito Jesus Cristo não se agrada Põe a vida no altar que vai abençoar você Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo Abre portas e janelas e derruba muro Jesus Cristo é fiel com as promessas Ele é fiel à bênção pra cumprir o que prometeu Mas desse jeito com você agindo assim Pra você ficar ruim não vai cumprir o que ele falou Mas esse jeito com você, agindo assim, pra você ficar ruim, não vai cumprir o que ele falou Destrava, destrava, destrava tudo, abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo, abre portas e janelas e derruba muro Destrava, destrava, destrava tudo, abre portas e janelas e derruba muro Porção dobrada, meu senhor, estou pedindo Porção dobrada, que venha lá dos altos céus Porção dobrada, já está chegando aqui Passe o Jordão e deixa o fogo cair Porção dobrada, meu senhor, estou pedindo Porção dobrada, que venha lá dos altos céus Porção dobrada, já está chegando aqui Passe o Jordão e deixa o fogo cair Porção dobrada, faz-nos lembrar de Elias Porção dobrada, veio naqueles dias Porção dobrada, que desceu sobre Eliseu Carro de fogo, o profeta recolheu Porção dobrada, meu senhor, estou pedindo Porção dobrada, que venha lá dos altos céus Porção dobrada, já está chegando aqui Passe o Jordão e deixa o fogo cair Porção dobrada, é o que a igreja necessita Porção dobrada, de poder para pregar Porção dobrada, resultado de oração Busque agora e receba essa unção Porção dobrada, meu senhor, estou pedindo Porção dobrada, meu senhor, estou pedindo Porção dobrada, que venha lá dos altos céus Porção dobrada, já está chegando aqui Passe o Jordão e deixa o fogo cair Chegou a hora, eu pergunto quem precisa Carro de fogo, já estão neste lugar Dobre os joelhos e levante suas mãos Consagra a vida e receba tal porção Porção dobrada, meu senhor, estou pedindo Porção dobrada, que venha lá dos altos céus Porção dobrada, já está chegando aqui Passe o Jordão e deixa o fogo cair Passe o Jordão e deixa o fogo cair Passe o Jordão e deixa o fogo cair Quem tem telhado de vidro Precisa tomar cuidado Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado Quem tem telhado de vidro Precisa tomar cuidado Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado Vive dentro da igreja Mas é de mal com seu vizinho Aponta o erro no outro e deixa o céu escondidinho A igreja está crescendo e ele só critica tudo Se a palavra vem pra ele Ele se finge de surdo Quem tem telhado de vidro Precisa tomar cuidado Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado Quem tem telhado de vidro Precisa tomar cuidado Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado A igreja ele é fogo puro Mas não entrega os dez por cento Vive reclamando da vida E pastor eu não aguento Reclama o dia inteiro e não tem tempo pra orar Se Jesus voltar agora Esse crente vai ficar Ei, Adício Crente que fala mal dos outros, hein? Fica difícil, hein, rapaz? E crente que não entrega o dízimo, então? Complicou mais ainda, hein? E que se levanta enquanto pastor, Donilson? Aqui, vamos continuar cantando que é melhor pra nós É melhor mesmo Eita, glória! Quem tem telhado de vidro Precisa tomar cuidado Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado Quem tem telhado de vidro Precisa tomar cuidado Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado Vive armando confusão Ele não sabe o que é vigiar Se o pastor chama atenção Ele começa a rebelar Vou trocar de ministério Aqui não é meu lugar Meu irmão, tome cuidado Quem tem telhado Com a mão Pecado Pecado O amor é o sentimento Mais lindo Quando ele chega Traz um brilho olhar Alivia a dor Acalma o coração aflito Tira o medo Medo de não ser feliz E traz uma nova esperança Quando se ama Não escolhe momento pra pensar Não há tempo pra esquecer Nem há limites pra perdoar O amor faz o tempo e a história Faz o novo dia amanhecer O amor não é só pra dizer Mas pra sentir e viver Não precisa palavras Apenas um gesto Um simples detalhe Se mostra amor Nada pode separar Nada pode separar Com os corações que se amam Nada pode impedir Suas vidas de sonhar O amor Quando chega Vem do flecha Rasga o peito Marca o coração Na vida só é feliz Quem ama Eu só sei dizer Que eu amo você E ninguém vai nos separar O amor Ou 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 O Ou Ou O amor faz o tempo e a história Faz o novo dia amanhecer O amor não é só pra dizer Mas pra sentir e viver Não precisa palavras Apenas um gesto Um simples detalhe Se mostra amor Nada pode separar Dois corações que se amam Nada pode impedir Suas vidas de sonhar O amor Quando chega Feito flecha Rasga o peito Mas com o coração Nada pode separar Dois corações que se amam Dois corações que se amam Você é a flor mais bonita Que nasceu no meu jardim É a outra metade Que Deus preparou Que Deus preparou Pra mim Você chegou na minha vida Eu pedi pra você Eu pedi pra você Ficar Era num dia de sol Numa tarde de verão Olhando em seus olhos Conquistar o meu coração Conquistar o meu coração Eu pude sentir Era o começo Era o começo de uma grande paixão Ah, como é lindo Nosso amor Na alegria Ou na dor Esteja onde estiver Pra sempre vou te amar Nada vai nos separar Mesmo se a tempestade chegar E o vento forte E o vento forte vier sofrar De mãos dadas Vamos juntos caminhar Você chegou na minha vida Eu pedi pra você Eu pedi pra você Ficar Era num dia de sol Numa tarde de verão Olhando em seus olhos Conquistar o meu coração Eu pude sentir Que era o começo De uma grande paixão Ah, como é lindo Nosso amor Na alegria Ou na dor Estreja onde estiver Pra sempre vou te amar Nada vai nos separar Mesmo se a tempestade chegar E o vento forte vier sofrar De mãos dadas Vamos juntos caminhar De mãos dadas Vamos juntos Caminhar Eu te amo елos Deus Amn A CIDADE NO BRASIL